Salve, salve, Sura Fina! Salve, salve, Maurício Azevedo! Agora eu vou comer um sanduíche daqueles. Eu tô aqui na Wey Burger e eu quero apresentar pra vocês esse trailer, essa casa tão bacana que serve o melhor sanduíche de Pará de Minas. Vamos lá! Vou falar aqui com o Harrison Caires, que é o proprietário da Wey Burger, que aliás é um dos melhores sanduíches de Pará de Minas. Qual o diferencial da Wey Burger? A gente tem o da casa, que se chama Wey Burger, que é o mais vendido, o carro-chefe, entendeu? Sai gente de todo lado, inclusive a gente entrega pra todo lado, aqui em Pará de Minas, pertinho mesmo, a gente entrega em povoado. É muito interessante, muito legal, o pessoal adere muito, gostou bastante do sanduíche. E o segredo que é a maionese, que é feita na casa, né? É, é feita aqui todos os dias, excelente qualidade, tudo aprovadinho, tudo legalizado. Então quem tá nos vendo lá do outro lado, que quer experimentar, além de vir aqui na sua casa, e quer pedir no delivery, qual que é o contato? É, o telefone é o 9903-4475, e tem o outro, o zap, é 99807-1800. Então pra quem quiser vir conhecer a casa, onde fica a Wey Burger? Fica na rua Rubi, 75, uma rua atrás do Sonora, no Patafufo. É isso aí gente, o melhor sanduíche, sanduíche de qualidade, enquanto fica na Wey Burger, não é isso? Isso aí, obrigado. Valeu.